Âmago, na verdade, é pra uma pessoa que me deixava tensa com a postura dela com relação ao mundo, assim, sabe? Porque eu vejo a vida de um jeito muito colorido, assim, muito lindo, sabe? Eu sou muito otimista, muito pra cima. Sempre tive muita dificuldade de ver a vida de uma forma escura, assim. Isso me ajudou sempre muito. E aí, eu ficava muito incomodada porque ela era uma pessoa muito mente fechada e tinha problema com tudo. E conversando e conhecendo, eu fui entendendo que isso tinha uma origem, sabe? E aí, eu escrevi Âmago por isso, assim, por ser uma música que ela tem muita carga dessa pessoa e muito do que ela viveu e tal. Muita gente que me conhece acha que é sobre mim porque eu passei por muita coisa muito bad, assim, também. Mas, não, é tipo, eu vi a vida completamente diferente depois de ter passado por muita coisa bad. E acho que essa música me fez ver que as pessoas não necessariamente têm a mesma visão e tiram a mesma lição das coisas, assim, sabe? Tem muita coisa realmente na música pela qual eu também passei e, tipo, significa muito pra mim. Mas de um jeito completamente diferente, é muito bom. Tchau. Tchau.